Saudações aos nossos ouvintes da Rádio Cidade, internautas do blog Express Poo. Estou aqui com o Irã Maciel, que está coordenando os trabalhos aqui no município de Poo, referentes a essa questão da peste suína. Irã, gostaria de saber primeiramente da sua pessoa, quais são os principais sintomas que o criador pode identificar em um suíno para identificar essa questão da peste suína? Nós estamos aqui na região norte do estado com foco de peste suína clássica. Essa doença é uma doença que afeta somente suínos e ela tem se apresentado aqui na região com a seguinte sintomatologia. Os animais apresentam febre, há amontoamento dos animais devido a essa febre, os animais apresentam petequias, manchas vermelhas pela pele, o animal apresenta uma conjuntivite, o animal também pode apresentar uma incordenação motora, esse animal começa a andar cambaleando e posteriormente ele arreia o quarto posterior, ele se deita, para de comer e vem a óbito. Essa doença é uma doença que afeta principalmente animais jovens, então a leiteigada que tem normalmente causa uma mortalidade grande nesses animais jovens, o produtor às vezes com dois, três dias perde quase todo o plantel devido a essa doença. Então nós estamos com foco dessa doença em alguns municípios já aqui na região norte, já tem na região, no município inicialmente foi no município de Furquilha, depois passou para Groaíras, Cariré e alguns outros municípios aqui na região. E agora nós estamos com foco também aqui no município de Ipú e nós estamos fazendo todas as medidas para sanear esse foco e evitar que essa doença se alastre ainda mais. Então a gente está fazendo todas as ações, fazendo a divulgação na comunidade, esclarecendo sobre a doença, as ações que devem ser feitas, como o produtor deve agir no caso dele identificar a doença aqui na sua propriedade, ele tem que procurar a DAG para informar, para a gente mandar uma equipe lá de veterinários que vão examinar os animais e identificando animais com sintomatologia compatível com a peste suína, é feita uma coleta de material desses animais para ser feito um exame e a partir daí detectar se esses animais estão ou não com a peste suína. Irã, uma das grandes dúvidas que eu tenho observado nas mídias, na grande imprensa, é uma polêmica que gira em relação a essa questão da indenização para o criador que vai ter o seu animal sacrificado. Você poderia explicar isso aos nossos ouvintes e internautas? É bom esclarecer isso mesmo. O que é que acontece? O produtor, quando a doença é identificada no plantel daquele produtor, esses animais vão ter que ser sacrificados porque a doença não tem tratamento, não tem cura. Então o animal, ele fica doente e ele continua disseminando a doença. Então, como medida de prevenção e controle desta doença, é o sacrifício dos animais doentes. Quando é para se fazer o sacrifício, é feita uma avaliação dos animais, vai uma equipe de avaliação que vai ver o peso daquele animal e é pago, de acordo com a cotação do peso vivo daquele animal, é feito o pagamento daquele produtor, ele recebe essa indenização e só aí depois disso aí que os animais são sacrificados para poder concluir a etapa de saneamento. Esse criador, ele precisa ser obrigatoriamente cadastrado para fazer jus à indenização? É, isso é importante também. Todo produtor agropecuário, todo produtor rural, ele é obrigado a ser cadastrado na DAG, não só quem cria suíno, mas quem cria suíno, quem cria bovino, quem cria carneiro, ovelho. Então, todo produtor rural, ele é obrigado a estar cadastrado. Aquele que não está, esse cadastro está sendo feito agora, para justamente complementar essa informação e a gente ter as informações do seu plantel, da população suíno naquele local, naquela região. Então, isso foi bom essa pergunta. Todo produtor rural que ainda não é cadastrado, ele tem que procurar a DAG. No município de Ipô, aqui, nós temos um escritório da DAG, lá o fiscal Muniz é o responsável por essa unidade. Você, produtor que ainda não é cadastrado, você tem que se deslocar até lá e fazer o seu cadastro. E tendo, você identificando algum animal com doença, com sintomas parecidos a esses que eu já descrevi, você procura a gente para a gente fazer essa investigação e detectar se tem ou não essa doença nos seus animais. Bem, com relação a alguns produtores, alguns criadores, que muitas das vezes, até por desconhecimento, por ignorância, em um local suspeito, onde há foco de peixe suína, acabam levando esses animais para outros locais, até, quem sabe, disseminando, hipoteticamente, a doença para outros locais onde a doença não está presente. Há alguma punição, alguma medida administrativa com relação a agricultores ou produtores que ajam dessa forma? É, isso foi muito importante a sua pergunta. O produtor, quando ele está com um animal doente, esse animal não pode sair da sua propriedade, justamente porque essa doença, ela se dissemina muito fácil. Então, se você está com um animal doente na sua propriedade, você levou para outra propriedade, você, além de ser penalizado, porque você sofre, você pode ser autuado, né, a multa é cara, os animais é R$ 500,00 por animal, R$ 500,00 o FIS, então, você não pode fazer isso aí. Além do mais, você ainda está prejudicando o outro que está recebendo, que os animais vão ficar doentes e também vai perder os animais. Então, não pode, é proibido. Você está com um animal doente, comunique a DAGRE. É importante lembrar também que quanto mais cedo você identificar e você comunicar a DAGRE, mais cedo o fiscal veterinário vai lá na propriedade, identifica e você vai ter, caso seja confirmada a doença, antes do sacrifício, os animais vão ser identizados. Se você demorar, tardar, aqueles animais que morreram em decorrência da doença, antes da DAGRE chegar lá e avaliar os seus animais, o produtor perdeu o que tem para trás. Então, a DAGRE vai ser identizado somente os animais, a partir do momento que a DAGRE chegou lá e identificou a doença. Então, por isso é importante vir o mais cedo possível, identificar os sintomas parecidos com a peste suína, como relembrando, é febre, manchas na pele, animal com incoordenação, conjuntivite, animal que pare se alimentar. E o mais rápido possível, há um escritório da DAGRE, relembrando aqui no município de Ipú, tem um fiscal muniz aqui no escritório local, vai lá, comunica e a gente vai o mais rápido possível na propriedade para tentar sanar o problema. Quantos dias para a doença se manifestar? A doença, ela tem um período de incubação, ela pode durar em torno de 30 dias. Incubação, o animal está doente, mas ele não está apresentando sintoma. Mas a partir do momento que ele apresenta sintoma, pode morrer tão rápido como 24 horas, o animal pode morrer, mas às vezes demora 5, 7 dias, então tem que ir o mais cedo possível. Irão, eu gostaria de agradecer esses esclarecimentos, essa sua entrevista, muito importante, até mesmo para tirar muitas dúvidas em relação a criadores de pocos, produtores. Eu gostaria de deixar esse espaço para você fazer as suas considerações finais. Eu queria agradecer o espaço, esclarecer a população que é uma doença séria, é uma doença importante, é uma doença que não afeta a carne, se o animal estiver sadio, não tem problema o consumo de animais sadios, desde que esses animais sejam abatidos com inspeção. Então, assim, não tem que ter o alarme com relação ao consumo de carne suína de locais onde não tem a doença. Isso não é o problema principal. O que nós temos que pisar é onde tem a doença, esse animal está impróprio para o consumo, esses animais têm que ser sacrificados, então a população identificou a doença, comunique a gente, para a gente já ir tomar as providências o mais rápido possível e não ter prejuízo na comunidade.